A gastronomia é cercada de história. Boa parte dos pratos que estão na mesa dos gaúchos foi trazida pelos italianos. Descendentes como o senhor Rinaldo mantém até hoje as tradições dos antepassados que deixaram a Itália em busca de uma vida melhor. A Dalpizol é uma das famílias que preserva as raízes dos imigrantes que chegaram à Serra Gaúcha. Aqui, a arte de fazer vinhos e boa comida é passada às novas gerações com orgulho. Seu Rinaldo decidiu dividir conosco um dos pratos que está na família há muitos anos. Seu Rinaldo Dalpizol, um dos sócios aqui da Vinícola Dalpizol, já remangou as mangas aqui porque a gente vai preparar daqui a pouco um dos pratos mais famosos aqui na Vinícola. Todos os turistas que vêm para a Rota das Cantinas Históricas aqui em Faria Lemos pedem um prato que popularmente se chama de xixo, que vai frango, bacon, tomate, pimentão e também cebola. Mas foi criado aqui, essa receita da forma como ela é feita aqui na Dalpizol foi criada pelo seu Rinaldo, que vai nos contar agora a história e como foi a criação desse prato. Esse prato tem origem no Vêneto, norte da Itália. O nome dele é Spiedo Bresciano, que traduzido um pouco para o português seria Speto Bresciano, que é da região de Brescia. E os que vieram para cá, os imigrantes, que são todos de origem vêneta, também conheciam essa arte de cozinhar para carnes espetadas, de muitas formas e muitos tipos de carne. Na época, o espeto era de um arame grosso, torcido para poder girar, ou dependendo do tipo de carne, esse era uma carne maior, um pedaço maior. Então era espetada com espetos de madeira, uma madeira especial que tinha lá no bosque. Essa prática foi trazida para cá e aqui no início os imigrantes fizeram exatamente a mesma coisa. O tamanho dos ingredientes é muito semelhante e tem que ser, porque se um se destaca, é maior do que os outros, queima. Para eles assarem completos. Exatamente. De todos os lados. Bom, qual é a outra lógica? A carne de frango é uma carne sem gordura. Então vai aqui o bacon como sanduíche para lubrificar um pouco e dá gosto. Lá na origem, essa foi uma inovação daqui. Na origem, em vez de ser bacon, que lá ele chama de panceta, é com toicinho. Aqui nós usamos o bacon, porque além de manter a carne de frango úmida, dá um bom gosto. Fogo de brasa, não é fogo de chama. Numa rotativa mecânica. Então você pode ver que isso gira muito lentamente, leva o seu tempo. Quanto tempo agora aqui na churrasqueira? Ah, vai mínimo 40 minutos, de 40 minutos a uma hora. O senhor sabe dizer por que as pessoas em casa tentam fazer esse prato e não conseguem? É que tem muito segredinho no meio. É? Porque se tu pega ali, tu coloca ali, tu pega, coloca o churrasque, deixa secar, não lubrifica ele. Porque antes de colocar, eu já lubrifico ele, bem lubrificado. Sim, com azeite de oliva. Com azeite de oliva. E depois tem que pegar e continuar lubrificando, conforme o fogo tem que regar ele. Porque se ele ficar enxuto, que não está brilhoso, ele seca. Daí a carne fica seca, fica dura, não tem gosto nenhum. E um dos acompanhamentos desta receita é uma batata recheada, que o seu Rinaldo vai contar para nós agora, que também tem uma história. Bom, também é um prato de origem vêneta, que foi trazido pelos imigrantes. É evidente que tem muitas transformações colocadas numa versão de hoje, moderna. E adequada às condições daqui, condições de preparação e condições também de paladar. O Vêneto era uma região, quando os imigrantes saíram, é uma região muito pobre. E por isso que eles tiveram que sair de lá. Então, a batata, que era uma cultura muito popular e muito difundida, era de manhã, de tarde e de noite. E eles tiveram que encontrar alguma coisa para diversificar um pouco de uma refeição para outra. De tal forma que o que nós fizemos aqui é diferente daquilo que eles faziam lá. A forma de cozinhar é parecida, não é cozinhada na água, é cozinhada no fogo, na brasa. Cozinhada inteira na brasa. Cozinhada inteira, depois parte pela metade. E aí põe o tempero. Sr. Averino, como é que é feito esse recheio que vai na batata? Olha, isso aqui é feito com queijo cheddar aquele. Depois você pega um queijo ralado. Mistura. Mistura, bem misturado. É colocado em cima e colocado umas ervas finas para dar um colorido meio... que o senhor ficava tudo... Amarelo. Amarelo. Só que uma que ela fica bonita e a outra que dá gosto. Então é queijo cheddar e queijo ralado. Queijo ralado. Parmesão. Parmesão e umas ervas finas. E chegou a hora de provarmos essas delícias. Obrigada, seu Avelino. Trouxe aqui já o xixo pronto e a batata. Seu Rinaldo e eu vamos provar. Espiedo brechiano. Espiedo brechiano. Sim, são pratos simples, não tem muita cerimônia nem no serviço e tampouco na harmonização com vinhos. Isso serve. Eu queria que o senhor falasse desse vinho que o senhor escolheu para a gente harmonizar. Então, como são pratos assim bastante simples, eles combinam com mais de um tipo de vinho. Hoje nós vamos harmonizar eles e vai muito bem com um Pinot. Um excelente escolha. Mas pode harmonizar com... Com Toriga, com Merlot. Com Gamé. Com Gamé. Um pouco... No começo. O que que tu acha? Vamos beber primeiro ou vamos comer? Vamos comer, né? Bom apetite. Bom apetite. Vamos fazer um brinde então, senhor. Saúde. Reviva. A receita completa você confere no nosso site, asboascoisasdavida.com.br. Depois do intervalo, um professor de mixologia ensina como preparar dois refrescantes drinks para o verão, tendo o espumante brasileiro como principal ingrediente. Fique com a gente e já voltamos. Tchau. 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 Tchau.